Em praticamente todos os ramos em que você depende de uma empresa pública, o serviço é mal prestado, ele custa caro. A gente tem o exemplo da Petrobras, e aí, assim, hoje os jovens não dirigem muitas vezes, enfim, parece que é um exemplo longe. Mas vamos pegar aqui, supor que tem um monopólio dos restaurantes, que se você quiser comer fora, você tem que comer num restaurante do governo, que existe a Gororoba Braz, e aí você vai nesse restaurante comer mal, a comida é ruim, os cozinheiros são corruptos, garçons são sindicalizados, te tratam mal, você nunca tem razão, mas você é obrigado a comer ali e pagar caro todo dia. Como é que você ia se sentir? Como é que seria a tua vida diante de uma realidade dessa? Cara, isso não existe. E aí você olha pro mercado de combustível, que é tão essencial, ou quase tão essencial quanto a comida, porque, no mínimo, ele garante que a comida chegue no teu prato, e aí você vê que o governo ainda trata esse segmento essencial da economia com mão de ferro. Por quê? Porque é ali que tem um monte de mamata, é ali que serviu de base da corrupção do governo do PT, é ali que ele opera pra ter lucro, e esse lucro paga a conta de um monte de medida populista que eles tomam, e, no fundo, isso sai do bolso da população. As pessoas não entendem que, pra gente ter um mercado de combustível eficiente no Brasil, tem que ter concorrência. Não adianta a gente imaginar que, na mão do governo, a Petrobras vai prestar um bom serviço. Não vai, meus amigos.